Eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo, então meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, galera, porque é muito importante, sério, vocês vão fazer ainda o quão importante é, meu, e se a gente chegar aqui, ó, fazer um acordo, se a gente bater 7 mil likes em um dia, ó, um dia, no vídeo que vem eu vou ter uma surpresa pra vocês aqui no vídeo, pode ser? Mas tem que ser 7 mil, então, mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pois se a gente bater, vocês vão ter uma surpresa, vocês me pedem demais, 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 então, velho, é isso aí, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, pra gente bater essa meta, demorou, galera? Então, eu conto com todos vocês, se inscrevam no canal, é nóis, amo vocês, fui! Ai, meu Deus do céu, o que que o meu avô quer falar de tão importante que ele marcou comigo na frente da vila agora? Ai, meu Deus do céu, o que que é importante? Se bem que eu senti uma coisa diferente, uma energia, sei lá, uma coisa muito diferente, eu nunca tinha sentido isso antes, vovô? Oi, 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 calma, 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 olha só, deixa eu te mostrar. Hã? O que que você tá fazendo? Você não sabe? Hã? Olha, presta atenção. Hã, tá, tô prestando. Usa seu olho universal, vai. Tá olhando? Tá usando? Vovô, tenho um problema. O que? Eu acho que eu não consigo ativar ele agora. Por quê? Porque eu tive uma luta com o garoto reverse, eu tive que utilizar o... Ai, meu... Meu Deus do céu, tá? Hoje de manhã... Eu parei pra pensar. O que? Como a gente poderia derrotar ele, estranho, sabe? Tipo, mesmo se tivesse uma possibilidade do garoto se juntar a ele, entende? Tá, e diga o que você jogou? Eu pensei, deve existir uma fonte de poder mais forte. Aí eu tive uma teoria. Eu comecei a usar o meu poder do olho universal e olhar pra tudo que é direção. Hã? E eu senti uma fonte gigantesca de chakra. Eu pensei primeiro que era o núcleo da terra, né? Porque o núcleo da terra, se tu olhar pra baixo, tu sente um poderzão. Certo. Mas eu olhei pra lá. Pra lá. Quando... Pra lá. Quando você olha pra lá, tenta sentir, tenta sentir. Vai. Calma, deixa eu me concentrar. Ué. Como assim? No meio de tudo, parece o centro. Então, olha só. Aí que eu calculei. O meio de todas as vilas. Você acha que tem alguma coisa no meio de todas as vilas? Por exemplo, assim. Eu peguei o mapa de todas as vilas. Por isso que eu tô vendo aqui, né? Peguei o mapa de todas as vilas e calculei. Existe um lugar específico que marca como se fosse um X entre todas as vilas. É como se fosse meio que o ponto de referência de todas as vilas? É. Entendi. Tá, mas o que será que tem lá de tão poderoso? Eu não sei. A gente tem que ir lá. Talvez isso te ajude. A gente tem que ir lá antes do que o cara tudo mal veja isso, né? Tá, eu vou tirar esses mapas aqui pra ninguém saber a localização. Tá bom. A gente vai lá agora mesmo? Vamos pra lá agora. Pegar nossas coisas antes que alguém pegue. Tá, vamos então. Você viu o Karuto só? Faz algum tempinho que eu não conversei com ele. Karuto? É. Deu alguns problemas. Que tipo de problema? Ele se meteu, tipo... Ele veio e descobriu que a gente tinha o olho universal. E ele ficou irritado? Demais. Ele disse que a gente não quer a ajuda dele e tudo mais. E ele foi embora e disse que... Quer sair da vila. Ai, ai. Eu vou conversar com ele depois. Tá sendo mais difícil do que eu pensava. Cuidado dele, sabia? Sim, tá pior que você na época. Ah, meu. Eu não era tão ruim assim, tá bom? Tá, vem vindo. Vamos. Tu tem alguma coisa pra pegar? Quer pegar alguma coisa lá, me lá? Não, não. Tá tudo bem. Vamos lá. Tá, vamos indo então. Vem. Vamos, vovô. Você tá muito lerdo. Calma, calma. Tô indo. Acho que você tá ficando velho, hein? Não, eu tô tentando ver, calculando as coisas. A rota, entendeu? Mas a gente já tá andando faz bastante tempo, né? A gente já passou por várias vilas e tudo mais, vovô. Sim. Pera, era pra estar por aqui. Será que tem alguma coisa marcando? Algum, sei lá. Alguma coisa no chão que marque? Era pra estar por aqui. Será que não tem nada realmente? Eu sinto a energia, mas era pra estar por aqui, entendeu? Será que tá na meia dessas árvores, alguma coisa do tipo? Vamos ver. Não tá, né? Que droga. Onde pode estar, velho? Deixa eu ver. No céu? Deixa eu dar uma olhada aqui no céu rapidão, tá? Não vai estar. Que droga. Onde, 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 onde? Não tem nada aqui no céu também. Tá, calma, calma, calma. Vamos pensar. Vamos fazer os cálculos. Que cálculos? Se eu fosse um objeto super raro. Você não tá fazendo esse tipo de comparação, né? Não, ele tá. Deixa eu pensar. O que? Aqui? Peraí, peraí, peraí. Tem uma... Esse é o formato dessa cachoeira. Tá vendo? Não parece, assim, um lago normal, né? Parece que tem uma energia puxando ela pra cima e fazendo uma cachoeira. Olha isso. Será que pode estar aqui dentro? Peraí, peraí, peraí. Peraí. Aqui, aqui, aqui tá meio lama. Aqui, ó. Olha a lama. Será que a gente vai... Meu Deus. O que que é isso? Que lugar é esse? Meu Deus. Será que é isso que a gente tava procurando? Que material é esse? Não sei. Isso aqui é um negócio bem bonito, vovô. Né? Parece que... Que coisa que... Tem... Peraí, mas deixa eu quebrar... Calma, é assim, ó. Você conseguiu... Como você fez isso? Você tem que reunir a força do olho universal. Ah, mas você esquece que eu tô sem o chakra do olho universal por enquanto? Claro, tu conseguiu quebrar aquela sala, lembra? Eu consigo agora também. É verdade, né? Tá. Tá. Que que é isso? Que tipo de material é esse? Isso parece uma coisa meio futurística pra mim, viu? Abre, abre! Que que é isso? Não sei. Vamos ali pra fora. Que que é isso? Que que... Vovô... Que tipo... Que que é essas coisas passando na minha cabeça? Que isso? Eu tô segrando meu nariz! É muita informação na cabeça, vovô! Isso é um pergaminho! Eu te diria de mim! Toma, toma, eu não quero, eu não quero. A gente tem que ler! A gente tem que ler, Saruto! Vovô, conta a informação! Vamos lá! Mais uma vez, tá? Só pra gente completar. 3... 2... 1 e... Vou abrir! O que que é isso? É muita informação, vovô! Todos os jutsos! Tudo, 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 tudo! Todas as habilidades! Como conseguir várias coisas! Parece que eu tô ficando mais inteligente! Não sei! Como isso aqui tá nas nossas mãos? Como isso aqui tá nas nossas mãos? Eu acho que isso daí, vovô, é a fonte do poder deles! Eu acho que eles já leram esse negócio, por isso que eles são garotos na profecia! É por isso! A gente achou o centro do mundo! Será que aqui é o centro do mundo mesmo? Como se fosse um... Tipo, entre o rádio da Terra, talvez... Aqui seja o centro de todo lugar! Meu Deus, vai saber as pessoas... Centro de toda informação! ...que já entraram aqui, vovô! As pessoas mais poderosas! A gente não pode contar isso pra ninguém, vovô! Você tem razão! É uma sala em formato de esfera! É... Meu Deus, vovô! Vamos voltar pra cima! Vamos lá, vamos lá! A gente vai deixar aquele negócio ali? Eu acho que... Você acha confiável? Hum, eu acho melhor a gente só levar o pergaminho mesmo, eu acho, hein? É! Sabe o que eu vou fazer? O quê? Vou fazer uma cópia falsa! Pra caso alguém esteja protegendo isso aqui... Olha! É, ó! Esse aqui, ó! Tá, coloca ali dentro, coloca ali dentro, coloca ali dentro! Pronto! Pronto, vambora, vambora agora! Eu espero que ninguém tenha visto que a gente entrou aqui e saiu! Meu Deus! Calma, 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 calma! Você vai puxar de volta? Vou, vou, vou! Aqui, ó! Pera! Aqui! A gente não passou por aqui, vamo embora, vovô! Pelo amor de Deus! Vamos! Meu Deus do céu, vamo embora daqui! Meu Deus, quanta informação tinha aquele pergaminho, vovô! Eu, 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 eu saí de muita coisa aqui! Memórias! Sei lá! É, 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 experiências de batalha! É, parece que, sei lá, tinha várias vidas nesse pergaminho, sabe? Muita coisa! Eu tenho que ter sentimentos! De outras pessoas! Que já passaram por aqui! Meu Deus, a gente tem que estudar mais esse pergaminho, vovô! Vamo pra Vila, a gente não pode falar isso pra ninguém, tá bom? Sabe qual que foi o sentimento quando eu entrei ali dentro? Qual? Aquele mesmo sentimento quando a gente entra naquele lugar lá das bestas de caudas? Ah, eu sei onde é, eu sei, eu sei! Então, é o mesmo sentimento, parece! É esquisito isso, né? É, sei lá, o que que é! Tá, vamo indo! Vamo voltar pra Vila que a gente tem que estudar esse negócio, vai! Vamo, 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 vamo